Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa brincadeira aqui, jogando com a França, a Europa Universalis 4 na tela pra vocês, a primeira coisa que eu quero fazer, antes que eu me esqueça, é ativar, não, não vou ativar ainda não, cara, eu vou me esquecer, mas tomara que não, vamos um off territories aqui, vamos demandar isso aqui de Munster, tá, é nóis, Munster, tamo junto Ah, Frank Osberg, Bengal? Contra Bengal? Conquestha Ah, por causa da ideia! Por causa da ideia! Por causa da ideia galera, eu posso conquistar todo Bengal aqui agora Interesivo Muito, muito interessante Bamphere Bam愢 o que tal você me vender um território aí é a opção de vender território é um território para mim e eu tô em guerra não dá eu tenho que ter território perto mas talvez eu tenho que ter que ter território perto e o advisor morreu e o advisor a range não me interessa reputação maybe 39 anos maybe maybe provilations e é bom com cara de provilations ainda para continuar diminuindo minha expansão agressiva o que que se fez acredito que você pegou minha unidade aqui e deu errado sério e fazer essas inúteis aqui a rei você o nome da grana nome da o reparations tem também eles neixam a não mas eles nem está todo você eu me lembro disso na série acho que isso já aconteceu transferir pau e é nóis tchau e o meu querido agora o salzberg o salzberg mesma coisa cara não é grana o reparation não existe mais três três power anulio seus tratados de acesso militar com aragão a com a áustria e a boêmia pronto só para formar um pouco de prestígio aqui galera simplesmente isso meu querido bacana agora vou ser o o em inútil a boêmia inútil e eu não consigo fazer força religião nela porque ela é muito grande não é tão grande assim eu pensava que tinha mais de vela comentar aqui mas uma vez que não tem tá tranquilo que que eu quero fazer soltar o máximo de nação possível tá já está zero pontos maravilhoso é isso é isso o reparations eu tenho certeza vai de power e é nóis 26 fucking prestígio aqui uau o problema que eu não vou conseguir demandar que essas nações deem eu consegui fazer em força religião né começaram como reforma tá vendo a verdade até consigo mas não tem que colocar nação vou ter que colocar província no coisa não é legal isso você e você já tá E aí e aí e é primeiro algos burg e é eu tenta um o parceiro já nós tem que ó e colocar mais uma noção aqui o lado de um você é o tem burro você aceita é perfeito e é nóis a quem mais mais que eu consigo você talvez a vinsboro e aceita não aceita mas que acho que eu soltei baden baden eu acho que deveria aceitar aceito perfeito colocar mais uma província aqui você é um ravens burguem merengam também não augsburgo também não aceita força religião o padem aceito é mais bada os caras só que a áustria alças aceita aceita em força religião também perfeito e colocar main aqui eu tenho para tem perfeito pode man já está e aí é bada não era baden alçácio o entro meu querido tir não aceita Bavaria ninguém liga Na verdade eu ligo, mas ele já é Então tá ótimo Salzburg Salzburg já é Apesar da província dele ter convertido Salzburg já é, Palatinate não voltou Magdeburg não voltou Anhalt, a província dele é, mas ele é católico ainda Lubeck, eu não consigo declarar guerra Você, eu não consigo declarar guerra Verde, não tem porquê eu declarar guerra Aqui é uma porcaria Magdeburg também não Aqui também não O que é esse exército meu que eu tô fazendo aqui Desde quando eu tenho dois regimentos aqui What the fuck Ok né É isso, é isso Tá, galera Eu preciso declarar guerra contra os outro derps Eu preciso ganhar territórios Eu preciso ganhar territórios, tá Vou lancear isso aqui Tomando, comando, comando Ah, sofri Power Eu preciso ganhar territórios Eu preciso muito ganhar territórios O máximo de territórios possível, tá A primeira coisa que eu vou fazer Os outro derps, eles me odeiam Tem que ser contra eles mesmo Bom, poderia ser Brittany também Mas eu vou tratar de paz que você vai até 17 Ou poderia ser Escócia Escócia, Inglaterra, Virista, Ok, Verden, etc Verden seria interessante, porque eu poderia dar força religião neles Inglaterra Inglaterra, ser aliado com quem? Holland Tontonic Order, Kildare e Knights Ok, Inglaterra Tá bom Tá bom Você me parece uma presa mais interessante Para cá Vamos carregar esses caras O barco Meus outros navios Tocês Deveria ter navios espalhados Tem esses aqui Aqui em cima não tem exércitos Vem pra cá Vem pra cá Teria vir Essa região aqui Na verdade Esse cara poderia vir pra cá É isso Mano demais Venda pontos administrativos ou dinheiro? Pontos administrativos, por favor Dinheiro A gente já tem dinheiro infinito, basicamente Tecnologia de custo menos de 5% Isso é bem interessante Ei, você Tinha esquecido de você Consida, etc Tchau Nós Vem calça os belos contra quem? Tá Vem calça os belos contra quem? 60 pontos administrativos ou segunda de prestígio? Oh God Ponto administrativo de novo Perdiu Descomuniquei Calça os belos contra a Ferrari Interessante Não dá pra descomungar de novo, não Como darei o Ferrari? Ah Manda barcos Vocês fiquem por aqui Eu vou colocar aquele cara Com Talvez Esses dois exércitos Sinceramente Não sei como que esses dois exércitos Estavam ali Fez grana Os barcos ainda não chegaram aqui Pra cá Pra cá Cara Que tá bom Porque vai envolver uma guerra gigantesca Esse cara Cara Aqui eu vou defender Minha Se bem que você tem dois Sim Talvez eu trope você Agora eu não tenho tantos generais bons Assim, certo? Ah Todos meus generais Eu tenho dois sim Não Eu quero um cara bom de briga Tem um cara lá em cima Ok Uma das coisas que eu tô esquecendo Galera Sabia que eu ia esquecer? Vamos lá Primeira coisa Eu tenho que clicar Na minha missão aqui Tem que pegar isso aqui Hash treatment Menos 33% Isso que é maravilhoso Que que é isso? Men power recovery Army tradition Maravilhoso É nóis Que é isso? E o separatismo 30 de prestígio Não Que eu ia ler por enquanto Não Ah Agora o que que eu Ah Aí já o absolutismo Eu não fiz uma Uma caquinha aqui Né Renta Imperador da China Não vai rolar Ah Multicultural Oh God Ah Eu preciso de três trade companies Para que esses caras Me vendem nações Ei você Venderia nação Carter Whatever Por que? Tem que olhar direitinho Por que que isso não funciona? Mas eu deveria ser capaz De comprar Alguma coisa aqui A gente deveria Tá Porque ele está em guerra E o dono Da província costeira Dentro do Meu colonial range Pode ser Atribuído Uma Uma Que Ou é a capital dele Ou ele já faz parte Do one trade company Isso aqui deve estar longe Do meu colonial range É isso? Yep Não acho que está longe Do meu colonial range Por isso que eu não consigo Pra lá Deixa eu ver Quando que vai aumentar Meu colonial range Tech 19 Eu preciso de mais uma tecnologia Ok Tá bom Perfeito Tá Mas agora que eu fiz aquilo Eu tenho que vir aqui E clicar Dá um pouquinho De absolutismo Quase nada Dois de absolutismo Yay Mas a minha ideia É fazer hair treatment Por isso que eu não poderia Gastar pontos militares Lembra que eu falei Não posso gastar pontos militares Eu preciso de meus pontos militares É por isso aqui Hair treatment O que que hair treatment faz? Aumenta o absolutismo Tá em quatro Tá vendo? Então agora eu tenho que fazer hair treatment O problema é Eu não tenho muitos lugares Pra fazer hair treatment Porque no geral A minha A minha O meu unrest Tá muito bom Tá vendo? Dois de legitimidade Estabilidade positiva Fazendo trend De wine Tá vendo? De vinho Então aquilo ali Me dá muitos pontos De vendas unrest Tem que tomar Tem que tomar cuidado Com isso Então o que que eu vou fazer? Overextended Overextended Is the way Overextended Is the way Desse pra colocar Governo como comunista Isso era total Vai lá Se não jogar Você vê um helicóptero É isso Sol da Rússia Tudo mais Falando nisso Deixa Deixa eu colocar Esses caras Como inimigos O Derp É você mesmo Não tem jeito Eu vou xingar Sua mãe agora Olha só Quero embargo Mais Depois do embargo Eu vou xingar A mãe dele Cadê? Dá um insulto Com a trade Com a Com o Ferrara Seria muito bom Você me devolve Sem outro Derp Senão a gente vai Declarar guerra Eu quero Insulto Agora eu insulto A mãe dos outros Derps E cinquenta e seis Pontos Quart Projection Galera Vamos declarar Essa guerra Eu poderia Declarar guerra Direto em você Talvez Arguio Quantos navios pesados Será que tem Esses caras Pra cá Por favor Caras lá Primeiro Eu preciso de um líder Eu preciso de um líder Com xing Aqui Ahm Não Errado Naul Colocar o cara Que tá sobrando Assim que meus navios Estiverem posicionados Declarar essa guerra Aqui Por Arguio Vou chamar A Inglaterra Como Copeligerent E é isso Agora A coisa importante A se fazer É colocar Todos esses caras Aqui Em Attack Mode É nóis Marchar Nós vamos Está em guerra Comigo Não Essa região Aqui Provavelmente Ei Você Eu quero Com seus Panetas Aqui Você Cara de volta Deixa mais cara De volta Eu vou pegar Esse Provavelmente Isso aqui Vai ver se é um stack O app Que é maravilhoso O app Perfeito O cara Tá vindo pra cá Maravilhoso Pra cá Antes que ele Corra Ou De acordo Se é um Maravilhoso é um carpet sede aqui e a hora deixa eu ver em guerra contra quem que eu estou nem há tanta gente assim, menos do que eu imaginava galera, eu vou encerrar esse episódio no próximo episódio a gente vai continuar com essas guerras aqui, tudo bem? como sempre, foi um prazer ter vocês comigo meu nome é o Waka aquele abraço e até mais tchau, tchau